Muita gente me pergunta, o que a Webelieve, a minha empresa, faz? Então, deixa eu explicar para você. Nós somos um time de consultores especialistas especializados em dar clareza e autonomia para donos de pequenas e médias empresas, para que você desenvolva a inteligência interna de marketing digital e vendas, para que você crie um processo de vendas estruturado, sempre acompanhado pelos nossos consultores especialistas. A gente acompanha para que você aumente seus resultados e você não fique refém de agências ruins ou equipes despreparadas. O que significa isso? Então, primeira coisa, nós somos um time de consultores especialistas. Especialistas em quê? Especialista em vendas, persuasão, especialista em Facebook, em Instagram, em Google, em funil de vendas, em spin selling, em tecnologia de vendas, etc. Um grupo de consultores especialistas. Para dar clareza e autonomia. Clareza para você saber o que fazer. Autonomia para você escolher com quem você quer fazer. E além disso, de marketing, inteligência interna, de marketing digital e vendas. Criando inteligência interna. Você é o dono do negócio, você é a dona do negócio. A inteligência tem que estar com você, não fora da sua empresa. Você tem que saber o que fazer. Para você demandar isso para uma agência ou para o teu time. Então, desenvolver uma inteligência interna significa nós adicionando inteligência de mercado que nós temos para que a sua empresa saiba exatamente o que fazer. Para dar clareza e autonomia. Clareza para você saber o que fazer e autonomia para você fazer com quem você quiser fazer. Seja com uma agência, seja com um time interno. Para que você desenvolva, junto com os nossos especialistas, a gente acompanha, um dos nossos programas acompanha por seis meses a empresa. Até que ela desenvolva o processo, um processo de vendas estruturado e que ela coloque no ar e que gere resultado de marketing digital e vendas. Marketing digital para a gente atrair o lead, as pessoas que querem comprar, os interessados. E vendas para converter isso em vendas, em dinheiro de fato. Para que você não fique refém de agências ruins ou equipes despreparadas. Porque muito empresário fica refém. É isso que a gente faz. A gente não aponta o caminho. A gente vai junto. A gente aponta e segue junto com a empresa. Através de programas de consultoria. A gente tem muita empresa que quando chega no nosso programa de consultoria, ela fala. Nossa, eu fiz um monte de cursos por aí, mas eu não sabia implementar aquilo que eu aprendi no curso. E o que a gente faz justamente, a gente tem sim a parte de treinamentos, mas a gente não se limita a dar só o treinamento. A gente vai junto com o cliente ao longo de seis meses, acompanhando o cliente para que ele consiga implementar tudo aquilo que a gente ensinou, tirando dúvidas e implementando junto com ele. De falar, olha, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou tão bom, muda isso, muda aquilo. É isso que faz com que a gente tenha resultados tão absurdamente grandes. Em empresas que aumentaram 200%, 500%, 300%. Por quê? Porque a gente acompanha, a gente conduz, a gente vai junto. Diz que nós somos um grupo de consultores especialistas. E não simplesmente professores ou treinadores que apontam o caminho, mas que não vão junto. Se quer que a gente te ajude a criar um processo de vendas estruturado, fala com a gente. A gente pode te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.